Fonte Wallace Se eu não me engano, aqui na cidade só tem quatro fontes dessas Uma em Botafogo, localizada na zona sul da cidade Uma no centro E essa aqui, no Barrio Santa Cruz A outra, não recordo bem onde está Mas pelo menos quatro eu sei que tem aqui na cidade Olha só gente Vamos chegar mais pra cá É isso ai gente, um abraço Tchau tchau